Música Esquece de postar nas coisas na internet Coloca a hashtag ex-concristã Segui ex-concristão oficial Quem quer ouvir a Lini Barros aqui Amém 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 É você, é águas profundas Como o zero, eu quero uma imunação Resulta, na água, no oceano Voltei no hotel em sua direção É você, é águas profundas Porque você viu até uma imunação Resulta, na água, no oceano Voltei no hotel em sua direção Eu vou mergulhar nas águas Espírito Santo E eu vou Voltei no hotel em sua direção Com o zero, eu quero um momento Eu não gosto da sua mão Mas no mundo morreu Não gosto da sua mão Eu não gosto da sua mão Eu não gosto da sua mão Mas na sua mão Boa noite, Edson! Quem tá feliz, só foi ela! Essa parte é muito importante Nós vamos cantar agora com toda a força Você que quer mais de Deus, diga bem! Vamos lá, eu gosto de você, eu peço comigo! Me leva águas que rodem os meus pés Mais, mais, mais! Quem tem isso e bom, hein? Agora eu quero ouvir mais uma vez Vamos lá, comigo! Comigo! Me leva águas que rodem os meus pés Mais, mais, mais! Alguém não domina a sua voz agora! Joga a sua mão lá no alto, comigo! Mais, mais! Me leva águas que rodem os meus pés Mais, mais, mais! Me leva águas que rodem os meus pés Mais, mais, mais! Me leva águas que rodem os meus pés Mais, mais, mais! Eu quero escutar Nesse Deus que abusa Hoje eu estou e não agora Agora eu vou mergulhar Nas águas do Espírito Santo E eu vou mergulhar No meu fundo, meu Deus te aborre Até o custo Mais, mais, mais! Mais, mais! Mais, mais! Espe palavra Nossa negação É assim que eu quero Um mundo mais Transcrição e Legendas Pedro Negri